No jogo, né? Enfim, tamo aqui... Ah, tá, eu tô de Skab. Eu ia falar, ué, cadê minha, cadê minha mira? Eu tenho mira nessa arma, mas não, eu tô de Skab. Skab é o NPC do jogo, então sim, eu entrei de NPC, resumidamente é isso, ou seja, os NPCs são controlados pelos jogadores. A diferença do Skab pro seu PMC, que é o seu personagem principal, é que o Skab, ele vem com um equipamento dado pelo jogo, então é um equipamento que o jogo me entregou, né? Então se eu morrer, foda-se, tem um, dois, é o seguinte, vamos começar com você. Então, beleza, então eu já levei dois NPCs, esse aqui quando ele me ver, ele quase me levou, velho. Deixa eu pegar a escopeta dele. Tô jogando mais de escopeta, é bom jogar de escopeta. Tudo que eu vou conseguir pegar aqui é excelente, porque é coisa pra vender depois, certo? Vamos ver o que tem na bolsa dele. Então é isso, então é um jogo de exploração, de, 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 enfim, essa é a pegada do jogo e a gente precisa de equipamentos. Então, como eu falei, o Skab, né, que é o NPC, a gente tá jogando com ele aqui agora, é uma, um personagem legal de jogar, porque você joga bem sem medo, né? Então, vamos lá. Então é isso, tá ligado? Então a gente tem que ficar mais forte A gente vai ganhando nível Quanto mais nível você vai ganhando E aí sobre a história do jogo Tarkov é uma cidade Que passou por um conflito E hoje ela é usada porque a galera vai lá realmente Pra fazer isso que a gente vai fazer De pegar equipamentos, itens, ganhar dinheiro Alguns mercadores e traficantes Ao redor dos países europeus Ao redor aqui Tentam também lucrar com isso Então o jogo trabalha com 3 moedas A gente tem euro, a gente tem o O euro, o dólar e o rublo Que são as moedas que a gente usa Pros traficantes, a gente precisa manter o nível O nosso relacionamento com esses traficantes altos E a gente mantém esse nível com esses traficantes altos Com a venda e compra de equipamentos Quanto mais equipamento você vende E compra no maluco, mais próximo Você se torna dele, ele se torna o seu Fornecedor E eles vão te passando missões A gente, por exemplo Onde que é isso? Onde que é isso? Mochilinha Meu amigo, ainda bem que ele errou, porque ele ia matar esse maluco Quero deixar esse cara aqui, porque o comentário dele é bom Ele tem tanto Eu sei que eu deixei uma SKS em um dos caras que eu mato Mas mais do que isso, eu queria uma saiga Isso aqui é a saiga, não é? É Opa, moça, velho, faltou um colete Beleza, eu não estava tão preocupado em extrair, mas agora eu estou Eu peguei munição de mármore que eu não vou usar Depois que a gente aprendeu que a saiga é boa pra cacete, velho Vou começar a usar mais ela Será que ela está sem mira, né? E a mira faz toda a diferença Tá bom, a gente precisa sair daqui Nossa, que déjà vu Parece muito que a gente vai conseguir uma situação igual Check if you're tank old road gate Tá Esse aqui abre? Esse aqui abre Beleza Old road gate Enfim Eu preciso extrair porque eu vou concluir uma missão Se eu conseguir extrair com esse maluquinho aqui Com esse colete Quero muito esse colete Old road gate Eu não lembro onde é que fica old road gate Deixa eu abrir aqui Pior que vocês não vão ver o mapa Porque eu não deixei ele preparado aqui na tela Mas depois eu dou um jeito Não tem mapa no jogo, né? Não tem nada disso Old road gate Beleza, eu nem lembro onde é que é old road gate Eu vou ter que trocar o ponto Check e beyond fuel tank Ah, é atrás do posto Mas é que check é a 3, velho Ah, mentira Achei uma boa por aqui, ó É só eu sair pelo outro lado da fábrica Enfim Então Esse é o jogo O nosso objetivo é ficar mais forte E crescer O difícil do jogo Eu sei que quando vocês venham fazendo as paradas Provavelmente deve parecer bem fácil Mas é um jogo muito hardcore Então Mexer com as armas Organizar as munições Tudo isso É muito difícil de fazer, tá ligado? Tipo, não é Não é Até você entender o cartucho tal E E Modificação tal Além do que O jogo Os equipamentos são muito caros Então Tem que investir muito dinheiro Pra comprar as coisas do jogo Uma das desvantagens do jogo Ele tá um pouquinho bugado Ele ainda não tá 100% pronto, né? E a outra desvantagem do jogo É o fato de que Ele só tem servidores Fora do Brasil Fora da América do Sul, inclusive, né? Ele tem servidor americano CIPA Que eu acho que é esse que eu tô jogando E servidor europeu Então Esse combo faz com que a gente Não consiga Jogar ele facilmente É aqui a saída? Tá falando que é por aqui, velho Onde é que será a saída desse lugar? Então A tal da saída A cheque Deveria ser Ai, não Não, mano Nossa, erradíssimo Tem dois cheques Eu vi no cheque errado É na 15 Nossa É do outro lado do mapa Nossa Mosquei muito Vambora Ele vai ter uma boa Uma boa rodadinha aqui Eu tenho item de cura? Tenho dois itens de cura Certo? Deixa eu colocar os dois no bolso Esse aqui eu vou colocar aqui Se tá alguma merda A gente tá com a cura No 4 Então é isso, tá ligado? A pegada do jogo é essa O fato dele ser hardcore O fato dele ser Bem difícil E bem realista Então, por exemplo Vocês veem que praticamente Não tem HOD Pra não dizer que não tem Eu tenho aqui embaixo Da minha câmera É só se eu tô agachado Em pé, tá ligado? Só isso que tem Mas, por exemplo Eu não tenho munição Então pra ver a munição Você tem que apertar Alt T Ele vai olhar o cartucho Então, por exemplo Ele sabe que ele acha que esse cartucho Tá cheio E esse cartucho dessa arma Cheio Ele tem 10 balas Mas se você, tipo, sei lá Se você entrar numa trocação Der 3, 4 tiros Perder a conta e conferir Aí ele não vai saber Tipo, a quantidade exata de bala Ele vai saber Que tá mais ou menos cheio Tá ligado? Tá mais pra cheio Do que pra vazio Então, tipo assim Você nunca sabe, por exemplo Exatamente quantos tiros Tem na sua arma É... A arma desgasta O equipamento quebra Um tiro te mata Então... Pode ser que às vezes Você trombe um NPC Zerro ela Ele tá com uma escopeta Do outro lado do mapa Mó longe E ele atire E alguma das balas Pegue no seu rosto E você, tipo Morre instantaneamente Tá ligado? Então é mais ou menos assim Qual o objetivo? Vamos falar O objetivo é ficar forte O objetivo é ficar bolado Porque tem missões A gente tem várias missões Então, por exemplo Eu tô fazendo uma missão agora Que eu preciso recolher 5 coletes desse aqui Desse body armor 3M É exatamente esse Tipo, ele não vende E tal Tem que ser assim Tem que ser Explorando Pra você conseguir ele E o objetivo é isso O objetivo é grindar É ficar forte Quanto mais você joga Mais forte você vai ficando Você vai ganhando nível Seu personagem vai melhorando Então ele corre por mais tempo Ele... Esse cara tá acabando Meus cartuchos, hein, mano? Que arma que esse cara aqui tinha? Era uma saiga também? Dá pra dobrar ela Colocá-la aqui, pelo menos Ah tá, é porque ele deu aquela SMG, né? Ah tá, ele deu a saiga 9 A saiga 9 é a SMG A saiga é a fabricante da arma Será que é tipo isso? Aí a saiga tem a escopeta E tem a SMG Eu tô aqui na mão com a escopeta Mas eu guardei ali na mala Uma SMG A parada das armas É um dos atrativos do jogo também, né? As armas são completamente customizáveis E quando eu digo totalmente customizáveis Não é que você pode escolher uma skin Você pode mudar cada uma das peças da arma Tá ligado? Ai, tem a SKS Eu vou trocar a minha arma pela dele Isso parece que eu quero a player, viu? Ah não, não tem dog tag, né? É player, tem dog tag Ahn... Beleza Não é a minha arma favorita pra uma situação dessa Mas ok A minha saída tá atrás do posto de gasolina Só que o posto de gasolina é um dos lugares com o PVP mais bolado do jogo Ah, mano Agora que eu me liguei que eu não peguei o colete do cara E o colete do cara era melhor que o meu O colete não, né? O rig é o lugar que você guarda as munições O jogo tem muitos detalhes também que a gente acaba não percebendo, né? Tipo, só de assistir e tal Por exemplo Eu só consigo recarregar a minha arma Se a munição tiver ou no meu bolso, né? Que são esses slots aqui Ou no colete tático Então, né? Que seria tipo aqui, assim O cara puxa o cartucho e coloca Se ele tiver na mala, que nem eu tô guardando ali Eu não recarrego a arma só se eu apertar R Então, manipular o seu inventário, né? Manter seus itens organizados As suas munições com acesso rápido É uma parte fundamental do processo Pra você conseguir jogar, tá ligado? Se você não fizer isso, você não consegue jogar Escutar é muito importante Então vocês podem ver até que eu troquei de headset Eu tive que atualizar todo o meu setup aqui Porque eu tava com um probleminha de execução no headset E agora, por exemplo Eu não tava escutando o som espacial Por erro de configuração meu E agora eu tô escutando o som espacial, sabe? Tipo, eu não tava Então, eu tava jogando em mono, né? E agora eu não só tô conseguindo escutar o som espacial Como eu consigo ainda ativar um dobo digital Então eu tive que atualizar o meu setup pra escutar Porque eu não tava tendo noção da direção dos passos e dos tiros E isso é muito importante Vocês podem ver que o mapa é aberto, né? Então, tipo, você tem uma floresta gigante Você tem a cidade e tal Normalmente as pessoas andam pela rua Mas não é... Não é... Não é raro você ver alguém andando pelo meio do mato, tá ligado? E tipo, mano, tem cara que entra no mapa E deita numa moita E fica ali, tipo, quatro, cinco horas na moita E, mano, equipado Colete, capacete Você passa e você vê aquela moita Uma moita com armadura E, velho, não tem o que fazer, tá ligado? Você tem que, tipo, lidar com aquela parada Enfim O Fuel Tank é por aqui É por aqui a saída Que eu sei Eu preciso só achar exatamente É aqui, não é? É aqui, beleza Então eu achei o ponto de extração Depois que você entra no mapa Você só salva os seus itens Se você vem pra esses pontos de extração Que são randômicos No mapa do jogo Então, eu tô nesse mapa Canção, não Porque eu conheço muito bem Então eu vejo um negócio Eu bato o olho no mapa Que fica aqui no meu segundo PC aberto E eu sei exatamente Onde está a saída, tá ligado? E aí sobrevivemos 3 mil de XP Matamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu acho que essas skills de escape Só não contam pra missão O que é uma pena Mas isso aqui conta Essa mochila aqui